Música Tenho visto teu semblante Descraído Como quem quer na jornada Desmaia Se a cruz teus fracos Ombros têm ferido E tu achas Muito pesada Pra levar Queridos sonhos Veja a glória Que te espera Como as dores Não se pode Comparar O choro Pode durar Uma noite A alegria No amanhã Descultar Muitos ventos Estão de sofrer Em contrário Açoitando Ferozmente A tua Arnal Não te esqueça Que os gemidos Do calvão O calvário Nos presentem No amor Ventecostal Quando olhares Para as feridas Dos teus ombros Provocadas Por teus passos Sob a cruz Não te deixes Levar Levar Pelos Assombros Pois também Ver os ombros De Jesus Vai seguindo Entre prantos E alegria Até chegares À beira Do jordão Onde em tanto Ouvirás As melodias Dos anjos Te esperando Em ciás Quando vidros Como pedras Debrilhantes Aluzir os pés De mãos De meu Jesus São sinais Dos duros Gravos Flamejantes Que os feriram E mataram Sobre a cruz É certo Que um dia Nos veremos Entre multidões Nos passos Celestiais Abrir Gloriosos E nos Cantaremos E as lágrimas Não veremos Jamais O sol Aqui se põe E a nuvem Faça Ali a noite Já não haverá Aqui na terra Tudo é passageiro Ali eterno gozo Durará A história que eu vou Lhe contar Através Desta canção De um homem Que veio do céu Pra sofrer Triste humilhação Grandes milagres Ele fez Pra salvar As almas Do mundo Mas os homens Mas os homens Muito cruéis Mataram Sem pena Algum O mal Chorou Chorou Sentiu Os cravos Na cruz Sofreu Tudo calado E ele Sem nada A dizer Chorou Chorou Furaram A sua Pronte Transpassaram A lança Em seu lado E expirou Dizendo Assim Pai Pai Oh pai Perdoa-lhes Perdoa-lhes Porque eles Não sabem O que fazem Chorou 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 Sentiu Os cravos Na cruz Sofreu Tudo Calado E ele Sem nada A dizer Chorou Sentiu Os cravos Na cruz Sofreu Tudo Calado E ele Sem nada A dizer Sofreu Tudo Calado E ele Sem nada A dizer Chorou Missionário É já a última hora Vai com esta força Por este mundo afora E as almas estão Ferecendo No abismo E sem ter forças Esperando O ajudador Missionário Missionário É já a última hora Vai buscar A ovelha Sem demora Que do abrisco Ela já se ausentou Missionário 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 É já a última hora Vai buscar A ovelha Sem demora Que do abrisco Ela já se ausentou Missionário O nosso Deus O nosso Deus É contigo Por onde andares Te livrará Do perigo As lutas São muitas Mas maior É a vitória Receberás Receberás A coroa Lá na glória Missionário 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 É já a última hora Vai buscar A ovelha Sem demora Que do abrisco Ela já se ausentou Missionário 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 É já a última hora Vai buscar A ovelha Sem demora Que do abrisco Ela já se ausentou Missionário Missionário É só a obra É do Senhor Vai semear Vai semear A semente Do amor Vai com choro Ou sorriso Pelos balados Porque o Senhor Tudo já tem Preparado Missionário Missionário É já a última hora Vai buscar A ovelha A ovelha Sem demora Que do abrisco Ela já se ausentou Missionário Missionário É já a última hora Vai buscar A ovelha Sem demora Que do abrisco Ela já se ausentou Que do abrisco Ela já se ausentou Eu sei quem foi culpado Do grande martírio Do grande martírio Que Cristo passou Eu sei que fui perdoado Eu fui guardado Nas mãos do Senhor Espero o grande dia Da grande colheita Da grande colheita Que Cristo fará Estou esperando a hora Nas rodas do cordeiro Eu participo Estou esperando a hora Nas rodas do cordeiro Eu participar Estou indo Estou indo Senhor Contigo estar Eu estou lutando E tu me guardando Eu chego lá Estou indo Senhor Contigo estar Eu estou lutando Eu estou lutando E tu me guardando Eu chego lá Você que está distanciado Praticando pecado Não queres voltar Para um dia Estar conosco Para sempre Com Cristo Vamos morar Estamos na última hora Jesus não demora Em breve voltará Hoje é seu grande dia Com muita alegria Te perdoará Hoje é seu grande dia Com muita alegria Te perdoará Estou indo Senhor Contigo estar Eu estou lutando E tu me guardando Eu chego lá Estou indo Senhor Contigo estar Eu estou lutando E tu me guardando Eu chego lá Eu estou lutando E tu me guardando Eu chego lá Eu estou lutando Eu estou lutando Meio Eu estou lutando E eu estou lutando Um certo dia estava trabalhando Contente, satisfeito, feliz, sempre a sorrir Em pouco instante chegou uma triste notícia Eu feliz não esperava a morte de um meigo menino Foste embora, me deixaste com saudade Tristeza no meu peito invade, não dissestes a ninguém Seus olhos meigos, já fechados, não me viam Acabou minha alegria, fui-te embora com Jesus Oh, um grande mágoa, sinto muita tua falta Muitas vezes nós brincavamos igual duas crianças Tu me olhavas, eu dizia, pai, te amo Eu nunca vou te deixar e saí por este mundo Foste embora, me deixaste com saudade Tristeza no meu peito invade, não dissestes a ninguém Seus olhos meigos, já fechados, não me viam Acabou minha alegria Acabou minha alegria, foste embora com Jesus Querido filho, tu saíste de nosso meio Tu deixastes o modelo do amor que eu sentia Mas simplesmente, tu deixastes o vazio Nunca mais eu me desvio, nunca mais eu me desvio Nunca mais eu me desvio, para um dia nós nos levemos Foste embora, me deixaste com saudade Tristeza no meu peito invade, não dissestes a ninguém Seus olhos meigos, já fechados, não me viam Acabou minha alegria, foste embora com Jesus Veja bem O que passou já é passado E agora é outra jornada Você já errou muitas vezes E agora já tens o perdão Momentos de tribulação Você já passou nesta vida Foram muitas as suas vitórias Quando de forças Jesus lhe enchia Você aguentou tanto tempo Na igreja com outros irmãos Pensando talvez Pensando talvez Se no mundo Você estivesse agora Orar Orar E voltar tudo Outra vez Você Nas mãos do inimigo Sem poder Se libertar Como aconteceu Outrora Será que você Se esqueceu Você Vivia correntado Mas Deus sempre Lembra quando Os filhos Seus Momentos De tripulação Você Já passou nesta Vida Foram muitas as suas Vitórias Quando de forças Jesus me enchia Você Aguentou tanto Tempo Na igreja com outros Irmãos Pensando talvez Se no mundo Você Estivesse Agora Agora Se no mundo Se no mundo Se no mundo FM Na Bíblia está escrito, lá no Novo Testamento, Jesus curou um cego, ao ouvir um desfilamento, Estava assentado, à beira de um caminho, Jesus, Filho de Davi, tem compaixão, não me deixe sozinho. Jesus, Filho de Davi, tem compaixão em mim, que eu tenha a visão, pra contemplar o céu azul sem fim. E para ver seu rosto e contemplar, deve ser muito lindo, e para testemunhar a alegria que eu estou sentindo. A cura daquele cego, era dos olhos carnais, mas tem muitos na igreja, que são cegos espirituais. Jesus, Filho de Davi, tem compaixão em mim, que eu tenha a visão, Pra contemplar o céu azul sem fim. E para ver seu rosto e contemplar, deve ser muito lindo, e para testemunhar a alegria que eu estou sentindo. Eu estava em um certo lugar, e um moço triste se aproximou. Perguntou, perguntou se eu era crente, e eu muito contente, disse eu sou. Eu senti que ele estava em desgosto, porque em seu rosto estampava a tristeza. Perguntei, 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 perguntei o que você tem, fiz um convite, famosa igreja. Aquela noite foi noite de pranto, ele chorou tanto, que até soluzava. Sentindo o que eu estava em desgosto, sentindo o que eu estava em desgosto, Sentindo o perdão dos pecados, que Deus tinha dado, por isso chorava. Levantou com o semblante alegre, pois tinha certeza de sua salvação. Esperando a volta de Cristo, para receber o seu galantão. E por isso, fique na certeza, que breve a igreja, com Jesus vai subir. Arrepende-te dos teus pecados, tenha muito cuidado, que Jesus venha aí. Corra agora para Jesus Cristo, porque tenho visto que o amor vai pintar. Oh igreja, fique bem alerta, porque a vitória é certa, Jesus vai nos levar. Corra agora para Jesus Cristo, porque a vitória é certa, Jesus vai nos levar. Esperando a volta de Cristo, para receber o seu galantão. Esperando a volta de Cristo, para receber o seu galantão. Eu te digo que Jesus foi criança, com muita esperança, o menino cresceu. Sua mãe e seu pai, tão contentes e muito tementes, em Deus se alegrarão. Mas o povo não acreditava que era o rei, pois tão pobre nasceu. Mas Jesus, uma coisa pedia seu coração, com louca, com muito pesar. Por favor, minha mãe, tu me deixes, eu cuidar das coisas de meu pai. Porque esta é a missão que eu tenho, vim ao mundo para ensinar. Porque logo, mamãe, vou embora, meu coração chora por te deixar. Nesta hora tem um contemplando, e só aguardando a ordem do pai. Não demore, irmão, corra a Cristo, porque tenho visto o mundo como vai. Tantas brigas nos lares de crentes, que se dizem tementes, não tem união. Por favor, minha mãe, tu me deixes, eu cuidar das coisas de meu pai. Porque esta é a missão que eu tenho, vim ao mundo para ensinar. Porque logo, mamãe, vou embora, meu coração chora por te deixar. Porque logo, mamãe, vou embora, meu coração chora por te deixar. Vem a mim, a mão do Senhor. E levou-me em espírito ao vale. E estavam cheios de ossos, ossos cegos. Ali estavam. E disse o Senhor para mim, poderão esses ossos viverem. Então, eu disse ao Senhor, Senhor, Jeová tu sabe. E disse o Senhor para mim, profetiza sobre estes ossos. Ossos secos, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eis que sofrem o meu espírito, o meu espírito de vida. Ossos secos, ossos secos, escutem o vento que sopra. É Deus que lhes canto vida e eternamente viverá. Hoje, ao ouvir nas igrejas, há muitos crentes sem vida. Que precisam do sopro de Deus. E necessitam serem cheios do Espírito. Escutem os barulhos dos ossos. É o Espírito de Deus trabalhando. Ossos secos, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eis que sofrem o meu espírito, o meu espírito de vida. Ossos secos, ossos secos, escutem o vento que sopra. É Deus lhes canto vida e eternamente viverá.